A Nandinha ganhando um papá do seu Dindo, Bananinha Não precisa nem fazer do aviãozinho A Nandinha ganhando um papá do seu Dindo, Bananinha Não precisa ter de um papá do seu Dindo A Nandinha ganhando um papá do seu Dindo É um papá do seu Dindo Gostou pra oferecer o portefeita Não, é açúcar É uma das mentiras da Nesclé, né amor? Eu, depois que eu li aquela reportagem do que eles fizeram lá na floresta da África, não O que eles fizeram na floresta?